Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E estamos agora seguindo com a série Como Usar o Notion. E esse é o episódio 2. Vamos falar sobre bancos de dados. No episódio 1, que está o link aqui na descrição, eu comentei uma introdução ao sistema, como é que a gente utiliza ele, o que ele é, e também sobre os blocos de conteúdos que a gente pode colocar na página. Então, se você não viu ainda, dá uma conferida lá primeiro, que vai ser muito importante para continuar aqui nesse vídeo. Então, rapidamente, o que a gente vai falar hoje nesse vídeo? O que são bancos de dados? Duas maneiras de criar os bancos de dados. Configuração dos bancos de dados. Visualização dos bancos. E link para os bancos. Tudo isso aqui vai fazer com que você tenha uma noção muito tranquila, clara, de como que você pode utilizar essa ferramenta que é, se não, a mais poderosa do Notion. E também, assim, vai ter mais um vídeo mais para frente, que vai entrar em relacionamentos e outras coisas um pouco mais avançadas entre os bancos de dados. Eu vou só comentar, né, que pode ser feito, mas não vou ensinar exatamente aqui nesse vídeo. Vai ser para um próximo vídeo, tá joia? Então, vamos lá. Primeiro, o que são os bancos de dados, né? A forma mais simples de tentar explicar é como que a gente organiza dados, né? E, em especial, quando a gente está desenvolvendo um site, né? E estou aproveitando que é só dessa área. A gente utiliza os bancos de dados para guardar as informações. Então, quando você entra no seu Facebook, tem lá seu nome, né? Tem lá a sua idade, de onde você é, né? Todas essas informações que você coloca no seu perfil ou no Instagram. Tudo isso está guardado num banco de dados, né? O banco de dados lá do Facebook. E, no nosso caso aqui, a gente vai utilizar esses bancos de dados para guardar informações sobre nossa vida. Sobre algum projeto, sobre livros que você quer ler, sobre qualquer coisa que faça sentido. Inclusive, já deixo a dica, tem uma outra série aqui no canal, que é como você organiza a sua vida no Notion. E muitos dos conceitos, né? Que eu estou passando aqui, são aplicados lá numa maneira estruturada de como você organizar. Vou deixar o link na descrição também para você conferir. E, né? Se você tem familiaridade com o Excel, outras ferramentas, Google Spreadsheets e tal, basicamente, a forma mais fácil de a gente visualizar o banco de dados é por meio de uma tabela. Então, se a gente tem uma tabela, a gente teria, igual eu falei, né? Cada coluna das tabelas seria os campos, né? Por exemplo, do seu perfil no Instagram, seu login, sua senha, seu e-mail, sua descrição da bio, sua imagem de perfil. Cada um desses seria uma coluna e cada linha é cada usuário diferente. Então, vai ter o seu usuário, vai ser uma linha dessa tabela, vai ter o seu amigo, vai ter outra linha, vai ter sua mãe, seu pai, se eles estiverem nessas redes sociais, vai ter cada um, cada usuário é uma linha dessa tabela. Então, é... Basicamente, isso que são os bancos de dados, tá? É a maneira de a gente guardar e organizar informações, os dados. E no Notion, há duas maneiras de a gente criar um banco de dados. A gente pode criar ele dentro de uma página, como um elemento. Então, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar nosso atalho da barra aqui e colocar table. E você vai ver aqui que ele vai aparecer inline. E aqui embaixo, a gente tem esses full page aqui, tá? A diferença é que o inline, ele está na própria página, tá? Você coloca ele como se fosse nessa linha, né? Ele fica ali junto com outras informações. Já a full page fará com que esse banco de dados, essa tabela, tenha uma página somente para ele. E aí você não consegue colocar mais nada nessa página. Então, eu vou criar primeiro a inline, e você vê que a nossa tabelinha apareceu aqui. Então, tabela inline. Para a gente utilizar a mesma termologia, você vai acostumando aí com os termos em inglês. Até porque o Notion ainda não tem sua versão em português. Quem sabe em breve ele terá. E aí fará com que todos esses nomes sejam traduzidos mais fáceis aqui para a gente trabalhar. E igual eu falei. Então, é o que a gente tem. Se a gente fosse fazer, por exemplo, o Instagram, a gente teria aqui o seu nome. A gente teria... Vou fazer algumas coisas aqui. Você só observa por enquanto. Daqui a pouco eu explico o que eu estou fazendo, mas só para a gente ter uma ideia. Teria o seu nome de usuário. A gente teria aqui a sua descrição. E vamos dizer que a gente teria um número aqui, quantidade de seguidores. E aqui teria, por exemplo, André, meu nome, nome do usuário, André Lug. Descrição, olá. Eu sou o André. E a quantidade de seguidores? Vamos colocar 10 mil. Tenho isso não, mas quem sabe em breve. Então, cada usuário, se a gente fosse criar o banco de dados aqui do Instagram, seria uma linha aqui dessa tabela. Então, vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho o que eu fiz para configurar ela dessa maneira. Primeira coisa é que toda tabela aqui no Notion tem esse primeiro campo que você não consegue alterá-lo. Ele é um campo de texto e ele chama título. A gente usa ele muito como se fosse um índice. Ele tem que ser único para facilitar a nossa visualização e organização da tabela. Então, no caso aqui, você pode utilizar o nome, mas se você clica nele, você pode alterar o seu título. Então, você pode colocar, vamos dizer, se a gente estivesse fazendo uma tabela de tarefas, lista de tarefas, eu quero fazer isso, 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 a gente colocaria aqui. Tarefa. Aí aqui a gente poderia colocar dar banho no cachorro. Sei lá, uma tarefa. Aí, cada coluna subsequente a essa primeira, quando a gente clica, não só a gente pode alterar o seu nome aqui em cima, como a gente tem aqui em Property Type. Isso é o tipo dessa propriedade. E dessa coluna. E essa é a coisa mais legal que tem, inclusive, porque aqui a gente tem uma série de tipos diferentes de informações, de dados, de conteúdos que a gente pode adicionar nesse campo. Então, o primeiro eu configurei aqui para que eles fossem textos, que a gente escreve um texto. Mas ele pode ser um número, igual eu coloquei aqui no quantidade de seguidores. Aqui eu não conseguiria colocar, por exemplo, um texto. Eu estou digitando aqui, não sei se dá para ouvir. Nada, só números entram nesse campo. A gente poderia ter, por exemplo, um Select. O que é um Select? Significa que a gente tem aqui, vamos dizer que isso é uma tarefa, a gente poderia colocar aqui, tipo da categoria da tarefa. E aí aqui poderia ser, deixa eu tirar esse André Lu que veio aqui. Poderia ser, por exemplo, pessoal, ou então trabalho, família. São categorias que você pode simplesmente clicar, ele vai aparecer a listinha, e a gente seleciona. Por exemplo, nessa segunda linha aqui, se eu clico, eu posso ir selecionando. Está vendo? E aí a gente tem também a Multi Select. Transformei esse aqui. Ele já colocou dois aqui para mim. Deixa eu tirar esse aqui. Pronto. Inclusive, já vai vendo mais uma dica. Se você quer remover um desses Selects ou Multi Selects, você vem aqui nos três pontinhos e clica em Delete. Remover. Pronto. E vamos dizer que a gente já tem a nossa categoria. Agora a gente quer colocar um local. Um local é único. Vamos ver um lugar com um... Pessoa... Pensar aqui. É, vamos pessoas mesmo. Vamos lá. Pessoas. Só para ficar simples aqui para a gente demonstrar. Então, a gente poderia ter o João, o André, a Maria, a Clara. Então, a diferença entre esses dois, entre o Select e o Multi Select, é que no Select a gente só pode selecionar um, e no Multi Select a gente pode ter vários. Então, aqui a gente pode ter esses dois, a gente pode ter só um, e por aí vai. E o mais legal disso aqui é que ele já deixa bonitinho, com cores. E se a gente quer alterar as cores, tanto do Select quanto do Multi Select, basta a gente abrir aqui, e a gente abre esse campinho só clicando na célula, e passando aqui em cima, tem uns três pontinhos, a gente pode trocar a cor. Por exemplo, amarelo, se eu quero colocar o André aqui, por exemplo, em azul, e por aí vai. Seguindo. A gente tem aqui o tipo número, igual eu já demonstrei, tem o Multi Select, vamos colocar mais um. Data. Data é bastante intuitivo. A gente clica, a gente tem um campo aqui de data que a gente pode selecionar. Só que é mais poderoso o Notion do que isso. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem essa data aqui, dia 17, mas nessa outra aqui de baixo, eu quero colocar uma data final. Então, eu venho aqui em End Date. E olha o que eu posso fazer. Eu posso colocar, por exemplo, do dia 28 ao dia 31. Aí ele faz esse intervalo de tempo. E aí coloca aqui para mim. Já no terceiro, eu quero colocar um horário. Então, eu venho aqui, eu quero dia 28 às... Aí aqui em cima você pode colocar. Por exemplo, 10 horas, aí você tem que trocar aqui para PM. Se você não é familiarizado com o sistema de horário lá dos Estados Unidos, basicamente você tem de 0 a 12, AM, que é antes do meio-dia, PM, depois do meio-dia. Então, no caso aqui, seria 10 horas da noite. 10 horas PM. E aí ele aparece aqui. Tem outras coisas que dá para a gente fazer, como formatar aqui a nossa data e colocar com 24 horas. E aí ele já atualiza ali para a gente em 22 horas. E aqui também você tem a time zone, que é a zona, o horário que você está. Ele automaticamente já detectou que eu estou no Brasil, que é menos 3 do horário universal. E você tem aqui o formato da data também, que você pode brincar aqui, e tentar colocar mais próximo aqui do nosso brasileiro, que seria o dia, mês e ano. Então, você pode colocar dessa maneira. Ele vai aparecer mais bonitinho aqui, do jeito que a gente está acostumado a olhar. E legal aqui também que a gente tem um remind. Caso você, principalmente, esteja usando o aplicativo do celular, isso aqui é legal, você pode colocar uma notificação, como se fosse um alarmezinho. Nossa, falei bem mineiro agora. Alarmezinho. Para, por exemplo, uma hora antes do horário certinho aqui de 10 horas. Então, isso aqui é bem bacana e a gente vai utilizar bastante essa funcionalidade aqui da data. Outra coisa legal é que se você estiver usando o sistema com mais pessoas, deixa eu renomear essa aqui, data. E essa aqui é integrantes. Eu já usei pessoas ali, mas beleza, integrantes. Integrantes aqui, no caso, que é o tipo person. Person é pessoa. Então, se você estiver usando esse sistema com mais pessoas, você pode clicar aqui e até convidar outras pessoas. Nesse caso aqui, é só um ambiente de tutorial, só tenho eu. Então, posso me selecionar. Mas se você tem aqui esse botãozinho Share, aqui em cima no canto superior direito da tela, você pode convidar pessoas com o e-mail delas para participar desse sistema aqui. E aí, você pode selecionar uma tarefa, nesse caso aqui, e atribuir àquela pessoa. Próximo. Vamos lá. Files and Media. Isso aqui, então, é... A gente pode colocar arquivos aqui. Basicamente, a gente pode subir um arquivo, né? Seja uma imagem, um documento, um PDF, um... Até um vídeo, tá? Um áudio, qualquer tipo de arquivo. Vale lembrar que na versão gratuita, até cinco megas. Então, não é muito, mas é gratuito. Então, a gente não dá para reclamar muito. E você, se você quiser, você pode embed a link. O que é embed a link? É você colocar o link. Então, você tem um arquivo online, por exemplo, e aí você simplesmente coloca o link dele aqui. Aí fica fácil de você acessar ele através do sistema. E aqui também a gente tem um checkbox. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, um feito. Aí você tem sua tarefinha, você vem aqui e marca, pum, feito essa, feito essa, feito essa. Então, isso aqui é legal também. Vale lembrar que o... Esse tipo é o checkbox, tá? E aqui a gente tem mais um, que é o URL, que pode ser o link, né? O URL é link, né? Se você não conhece o termo. E o link aqui, tá assim, bastante explicativo, né? Você coloca aqui, por exemplo, andrelug.com. É o meu site. Aí se você clica, pum, ele abre lá, bonitinho. Estamos terminando aqui. A gente tem e-mail, que, né? Não sei se... Precisa explicar muito, né? E-mailzinho. E por último, telefone. Tudo isso aqui serve para te auxiliar na criação dos seus conteúdos. Alguns são mais úteis, como, por exemplo, esses primeiros aqui. Vou dizer que, acho que 90% das vezes eu vou utilizar o texto, o número, data e select, multi-select. O resto, de vez em quando, uma vez ou outra, caso a caso. Já os... esses outros aqui, em avançado, né? Advanced, que está aqui no canto direito aqui, eu não vou entrar eles nesse... nesse caso. Porque são um pouco mais complicados, principalmente a questão da fórmula, relacionamento e roll-up. Basicamente, só para comentar, a fórmula é igual você tem no Excel. Então, você pode fazer uma soma, você pode criar alguma regrinha que vai dar um elemento diferente. Você pode... Né? Qualquer tipo de fórmula que você faz no Excel. Não todas, tá? Mas, boa parte, acho que você consegue fazer aqui. Relacionamento, relation, é quando você quer conectar dois bancos de dados. Isso aqui vai ser muito, muito, muito importante, mas não para esse vídeo. Roll-up também é bem interessante, que depois que você conecta dois bancos de dados, você pode puxar informações do outro banco de dados nesse banco de dados aqui. Então, ele faz esse... carrega essas informações, leva essas informações de um banco para o outro. E aí, as outras são mais inúteis agora. Mas é isso. E só mais alguns detalhezinhos sobre as tabelas, que é... Basicamente, você pode clicar e arrastar elas aqui em cima, nessa primeira linha, que é onde a gente está criando esses elementos. Se você clicar e arrastar, você consegue mudar eles de lugar. Então, você pega aqui... Por exemplo, no caso de tarefas, eu gosto de deixar o feito como o primeiro aqui, assim. E aí, se você passa o mouse na divisão, vai aparecer esse azulzinho com esse ícone diferente, você clica e você pode arrastar e mudar o tamanho de cada uma das colunas. Isso aqui é legal também para você organizar a demonstração da sua página aí. E uma coisa que é bacana também, só para a gente... Para não esquecer, é que... Está vendo que está um pouco estranho, né? Assim, o nosso conteúdo centralizado e essa tabela meio grande. Uma coisa que é legal do Notion é que você tem duas opções das páginas, de demonstração das páginas. Então, se a gente vem aqui nos três pontinhos no canto superior direito, a gente tem essa opção aqui chamada Full Width. Isso aqui faz com que nossa paginazinha fique largura completa, tá? Full Width significa isso, largura completa. E a gente consegue ter uma visualização não só dos nossos conteúdos, mas da nossa tabela melhor. Está vendo aqui. Então, essa foi a tabela inline. E a diferença para uma tabela full page, né? É simplesmente que a gente pode ter essa mesma tabela numa página inteira dedicada a ela. Então, vou aqui no canto esquerdo do nosso menuzinho, Add a Page, e vou colocar tabela full page. E aqui, a forma da gente criar essa full page é que quando a gente cria uma nova página, a gente já tem essas opções aqui pré-definidas para trabalhar com essa página. E aí a gente vem aqui em Database, né? Banco de dados, e clica em tabela. E aí está nossa tabelinha full page. Você vai ver que aqui, ó, se eu clicar aqui embaixo, por exemplo, estou clicando, não sei se dá para ouvir aqui, mas não aparece para mim adicionar um texto ou uma coisa assim. Se eu venho aqui no título, aperto Enter, nada acontece. Já na nossa página aqui, se eu estou aqui no título, aperto Enter, uma linha aparece. Se eu clico embaixo aqui da tabela, olha, aparece o cursor e eu consigo adicionar conteúdos. Mas na tabela full page, no banco de dados full page, a gente não consegue fazer isso. simplesmente o banco de dados nessa página. Isso aqui é muito legal se a gente quer separar as coisas na nossa organização. E eu utilizo frequentemente os bancos de dados como páginas únicas, exatamente para eu saber, assim, ali só tem aquele banco de dados, eu vou lotar ele de informações e não vou perder algum texto ou uma outra coisa, pois cada, na minha forma de pensar na organização, eu gosto que cada elemento tenha seu lugar. E se eu começo a misturar tudo, provavelmente tem alguma coisa errada que não está legal. Porque em escala, depois que você tem dezenas de informações ali, é muito difícil a gente lembrar onde está cada coisa. Então é melhor a gente ter um sistema, uma organização clara que a gente sabe onde está tudo. Então vamos lá. Já passamos sobre o que é os bancos de dados, as maneiras de criar, como configurá-los e agora as visualizações dos bancos. Eu vou utilizar essa tabelinha nossa aqui inline para mostrar, mas tudo que eu fizer aqui dá também para você fazer aqui na tabela full page. E a visualização, tem duas partes da visualização. A primeira parte é os filtros e organização e ordenação. Eu estou com sorte na cabeça aqui que é um nome em inglês e aí foge o nome em português. Mas basicamente a gente tem duas maneiras de organizar a ordem das nossas entradas aqui no banco de dados e também quais informações a gente quer ver através de filtros. Então, vou adicionar mais algumas tarefas aqui. Então, entregar relatório. Aqui, essa aqui vai ser ligar para a clara. Pode ser esse aqui. Vamos criar uns aleatórios. Estou sem inspiração agora. E aqui, vamos preencher alguns assim. Vamos colocar uns 100 também. Coloca umas datas aleatórias. Só para a gente brincar aqui um pouquinho. Legal. Então, aqui, quando você passa o mouse em cima do seu banco de dados, você vai ver que no canto superior direito dele, a gente tem alguns botõezinhos. tem um botãozinho do search, que a gente clica e pode, por exemplo, se eu quero relatório. Olha lá, já filtrou. Já está ali, meu relatório. Mas, se a gente clica nos três pontinhos, que é o íconezinho que tem mais à direita, a gente tem várias configurações aqui dessa nossa visualização. E eu quero primeiro falar sobre o filtro, que é esse aqui. Que, basicamente, você pode fazer com que nem todas as informações sejam mostradas de primeira vez, na hora que você está vendo essa tabela. Então, a gente vem aqui, clica em Add a Filter, que é adicionar um filtro. E aí, entra um pouquinho mais complicado, mas, só para dar um exemplo, eu vou explorar isso mais a fundo nos vídeos mais avançados sobre bancos de dados, mas, só para você ter uma ideia rápida aqui, a gente pode colocar aqui Where, Onde, Vamos ver aqui, Pessoas, Contains, Contains, e aí a gente vem aqui, André. Olha só, ele já filtrou, através desse meu filtro, todo mundo, todas as tarefas aqui que tem como pessoas nessa coluninha aqui, André. E aí, a outra aqui é Sort. Sort é ordenação. Então, é a ordem que essas informações vão aparecer. Eu vou tirar o filtro, só para a gente ter um pouquinho mais de informação aqui, para a gente filtrar, para a gente ordenar. Então, eu venho aqui nos três pontinhos na direita, clico em Remove, ele tira nosso filtro, e aí eu venho aqui e coloco Sort. Add a Sort, adicionar uma ordenação, e aí eu posso ordenar, por exemplo, por essas categorias da tarefa. Então, ela vai pegar a ordem com que essas categorias, esses itens que eu adicionei aqui nas categorias estão, e vai colocar minhas tarefas por essa ordem. Então, se eu vir aqui e trocar, por exemplo, colocar o pessoal embaixo, olha só, o trabalho vem para cima, igual está aqui. Subo aqui, troca. E para você fazer essa ordenação, você vem aqui nesses seis pontinhos aqui, clica e arrasta. Tá? E a gente pode combinar, então, a gente pode não só fazer essa ordenação, como criar um filtro. É que, por exemplo, em que feito é não marcado. Então, ele vai mostrar todas as tarefas que ainda não foram feitas. Aí, por exemplo, a gente está aqui, já fiz essa tarefa FLAC de GVF aqui, e aí você vem, clica e feito. Ela some. Então, bem interessante se você quer uma clareza melhor do que você está fazendo. Imagina se você tem duzentas tarefas aí para o resto do mês. Sei lá quantas. Não sei o quão atarefado você é ou atarefada. Mas você tem um monte de tarefas e aí você olha para aquilo tudo e você fala assim, estou perdido, eu não quero fazer isso tanto de coisa. Aí você vem e fala assim, não, peraí, vou filtrar aqui, vou colocar só as que eu não fiz, mas ainda está muito. Aí você vem aqui, não, peraí, quero colocar outro filtro, quero colocar um filtro aqui em que a data, por exemplo, é exatamente, ou melhor, é hoje. Pronto, agora só tem as tarefas de hoje e amanhã, o que vai acontecer? Só as tarefas de amanhã que vão aparecer. Então assim você consegue ir filtrando e trabalhando os seus bancos de dados de maneira mais clara, vamos dizer assim. Tirar aqui tudo, tirar nossos filtros e nossa ordenação, só para a gente ter uma base aqui dos nossos conteúdos. outra coisa interessante aqui que a gente tem é properties, que são as propriedades, e aqui tem todas as que a gente criou, mas vamos dizer também que está muita coisa, não quero, não preciso desse tanto de informação logo de cara, aí você vem aqui e desmarca, por exemplo, nessas todas aqui, eu não quero que apareçam nessa visualização, elas não vão deixar de existir, elas só não vão aparecer nessa visualização aqui, o que nos leva a falar da segunda forma de visualização desses dados, que é aqui no canto esquerdo onde está escrito add a view, add a view é adicionar uma visualização, se a gente clica a gente tem cinco tipos de visualizações, a primeira é a tabela, a segunda chama board, a terceira é calendar, list e gallery, cada um desses é um tipo diferente da gente visualizar os dados, então se a gente, se você conhece talvez o Trello ou a metodologia de Kanban, que são colunas de tarefas, por exemplo, e cartões, você pode colocar em board, e aí você clica create, o que ele vai fazer? Transformar nossa listinha aqui nessas coluninhas, né, nossa tabela virou cartões aqui, e aí por exemplo, vamos dizer que essa, ele ordenou aqui no caso pela nossa categoria, né, mas vamos fingir agora que isso aqui é status da tarefa, tá, vamos trocar aqui só para a gente ter uma forma de a gente trabalhar melhor essa informação, então vou clicar aqui onde está escrito trabalho, vou colocar por exemplo a tarefas a fazer, fazendo e feito, então vamos dizer que a gente tem todas essas tarefas aqui, a gente vai ignorar esse checkbox aqui de feito, tá, por enquanto, mas só para mostrar aqui, olha, vamos dizer que a gente tem a tarefa faz de aqui para fazer, a gente clica ela e arrasta aqui para a coluninha fazendo, beleza, já fez, arrasta ela para feito e por aí vai, então essa é uma maneira de você trabalhar com o Kanban dentro do Notion, novamente, essas peculiaridades aqui eu vou entrar um pouco mais a fundo nos vídeos, eu vou ter um vídeo basicamente para cada um desses, né, provavelmente, para não ficar um vídeo enorme igual esse aqui também, mas aí eu vou explicar como que a gente melhor ordena esse tipo de de visualização, tá, e alguns detalhes, mas basicamente para você saber que eles existem e eles vão conter os mesmos dados da nossa tabela inicial, que está aqui chamada de Default View, tá, e aí vamos adicionar mais uma visualização de calendário, então, clicamos aqui, ele vai carregar e ele vai aproveitar do nosso campo de data para popular nossas tarefas aqui que tiveram uma data definida, então, por exemplo, lembra aquela que a gente colocou um intervalo, tá aqui, né, do dia 28 ao 31 de julho, então, tá aqui, entregar relatório, que na verdade está escrito entrar relatório, vou alterá-la aqui, bom que você já vai entendendo aqui o próximo passo que a gente vai entrar, entregar relatório, e legal aqui dessa visualização, assim como todas as visualizações do Notion, é que você pode ir arrastando, olha, você vem aqui, quero mudar a data, você pode mudar ela diretamente no calendário, simplesmente clicando numa tarefa, ou, né, num elemento aqui, numa desses aqui, e arrastar ele para onde você deseja. Vamos mais um, adicionar visualização em lista, e aí ele vai simplesmente fazer uma listazinha, né, eu quase nunca uso essa visualização, e por último, temos uma galeria, que é uma, como se fosse a lista, mas mais bonitinho, assim, quadradinhos, se você, por exemplo, tem um campo de imagem ali, né, de arquivo, e você coloca uma imagem, ele fica bonitinho aqui, a imagem, grandona, e algumas pessoas gostam bastante de usar essa organização aqui, eu também quase nunca uso. Vamos voltar aqui a nossa default view, e agora, por último, um comentário só interessante sobre o Notion, que é que o diferencia de outras ferramentas, né, inclusive de outras ferramentas de tabelas e bancos de dados, que cada entrada dessa do banco de dados é uma página por si só. Então, quando a gente passa o mouse em cima aqui, na nossa, né, lembra que eu falei da primeira, né, o título, né, que no caso aqui, agora a gente chamou de tarefa, se você passa o mouse em cima aqui, você vai ver que tem esse, esse botãozinho chamado Open, abrir. Aí, quando você clica, ele abre essa página, que é a página da tarefa, no nosso caso, mas é a página dessa entrada no nosso banco de dados. Então, aqui a gente tem todas as nossas colunas, todos os nossos atributos, estão todos aqui em cima, mesmo os que a gente resolveu esconder aqui, estão todo mundo aqui. e aqui embaixo, ele funciona exatamente igual uma tabela, igual uma página do Notion. Então, aqui a gente pode colocar texto, aqui a gente pode colocar uma lista de to-dos, aqui a gente pode colocar, inclusive, outra tabela, outro banco de dados, né, vamos dizer assim, tabela 2, e aqui a gente coloca mais um item aqui da nossa tarefa. E, mais interessante ainda, essa aqui, quando você abre, também é uma página. E dentro dessa aqui, você também pode colocar mais um banco de dados. Então, você vai tendo banco de dados, dentro de banco de dados, dentro de banco de dados, né, e isso que vai fazer com que a gente consiga fazer organizações extremamente complexas e interessantes dos nossos sistemas no Notion, tá? Isso aqui, é muito difícil encontrar outra ferramenta que tenha esse poder, né, de customização e de entrar em vários níveis sem que comprometa, né, performance e tudo mais, né, o sistema é bem responsivo, é bem rápido e vai funcionar muito legal. Então, é isso, tá? Vamos agora para a última coisa que chama link para bancos de dados. Então, vou adicionar uma nova página, vamos dizer que essa aqui é a página da nossa área de trabalho. É onde a gente quer colocar aqui informações importantes, aí tem um monte de informação importante. E aqui embaixo, eu quero colocar uma referência ao meu banco de dados de tarefas. Então, meu banco de dados de tarefas, deixa eu abrir aqui, chama tabela inline, né, que é o nome dela. Então, se eu quero colocar uma referência a essa tabela aqui na minha área de trabalho, a gente utiliza a barrazinha, né, para puxar nossos blocos e escreve aqui link. A gente vai ter duas formas, link to a page, né, que é link para a página, que não é o que a gente quer, a gente quer linked database, que é um banco de dados linkado aqui. e aí a gente vai selecionar a nossa tabela inline aqui, tá, vamos lá, tabela inline. Estamos aqui. Ele puxou exatamente a nossa tabela. Só que aí, às vezes aqui, onde a gente criou essa tabela, né, no caso aqui, no nosso, né, como utilizar o Notion, nessa página, aqui eu quero deixar tudo, eu não quero deixar nenhum filtro, mas na minha área de trabalho, eu quero um filtro, eu quero falar assim, eu quero que apareça aqui tarefas em que a data é aqui, hoje. Pronto. Então, na minha área de trabalho, eu só quero visualizar aquelas tarefas de hoje. Já onde eu criei minha tabela, né, que pode ser tanto na inline, quanto na full page, por aí vai, eu posso deixar tudo lá, eu não preciso, eu posso deixar sem filtro, sem ordenação, sem nada, sem um lugar só para eu guardar elas mas, na hora que eu vou realmente trabalhar em cima desses dados, eu quero ter um filtro mais específico e tal. E não só você pode criar uma, mas você pode criar mais de uma. Então, você vem aqui, link database, vou puxar um outro link para a mesma, só que aqui eu quero ser, por exemplo, eu quero que o filtro seja apenas tarefa, é para a data de amanhã. Então, eu posso ter, aqui não tem nada, mas, eu posso ter aqui uma referência a amanhã e outra aqui embaixo. Hoje, está meio desorganizado, mas, espero que tenha dado para entender mais ou menos o, né, o porquê que a gente, e qual que é o poder da gente fazer isso. Basicamente, a gente está criando espelhos dos nossos bancos de dados, e a gente pode fazer isso em qualquer página do Notion, a gente puxa aqueles dados, filtra eles de acordo com as nossas preferências e vontades. No meu sistema, por exemplo, o que eu faço? Deixa eu abrir aqui agora para a gente conversar um pouquinho. No meu sistema, eu tenho uma área de trabalho que eu puxo as tarefas do meu banco de dados principal de tarefas. meu banco principal de tarefas tem centenas de tarefas, passadas, atuais, futuras, coisas que às vezes eu nem tenho o objetivo de fazer agora, mas eu quero colocar lá, eu sei que algum dia eu vou querer fazer, e eu organizo elas jogando tudo lá. Só que na minha área de trabalho, eu falo assim, imagina se eu for puxar 60 tarefas aqui, vai ficar impossível. Aí eu vou e filtro por hoje. Aí eu tenho, a primeira coisa que eu tenho são as minhas tarefas do dia, embaixo eu tenho quais são as minhas tarefas de amanhã. igual eu fiz aqui agora. Por quê? Eu já consigo olhar no final do meu dia e falar, deixa eu ver o que eu tenho amanhã, deixa eu ver se eu vou ter que remanejar alguma coisa, deixa eu ver se eu posso colocar uma tarefa de hoje para amanhã, se eu posso puxar alguma coisa de amanhã para hoje. Então, você ter essas visualizações já organizadas em vários lugares do seu sistema pessoal, se você estiver criando um sistema pessoal ou para a sua empresa ou o que quer que você queira fazer com o Notion, você pode aproveitar desse tipo de visualização diferente para ter exatamente as informações mais importantes no lugar e no momento que você precisa delas. Então, esse foi nessa, vamos dizer assim, introdução aos bancos de dados. Tem muita coisa que dá para a gente ainda falar sobre os bancos de dados no Notion, igual falei, relacionamentos, trabalhar com as visualizações melhores e tudo mais, mas isso a gente vai para próximos episódios. Então, é isso, deixa seu like aí se você gostou do vídeo, siga o canal e comente com alguém que também está precisando de organizar melhor sua vida, sua empresa, seus negócios, seus hobbies. Eu organizo meus hobbies também, meus aprendizados, meus estudos, tudo eu organizo no Notion e eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar muita gente a conquistar seus objetivos de maneira mais mais claras, mas objetivos ficaria meio estranho. Então, é isso, um grande abraço, deixa aí também seu comentário e sugestões também se tiver alguma questão que você, que não ficou clara e que eu possa solucionar em outros vídeos. Um abraço.